O quadrado é sempre simples, seus quatro lados são iguais. Em muitas coisas pode aparecer, nos dados o podemos ver. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados. Formando uma pirâmide e também uma montanha, o bonito teto de uma cabana. Longo, magro, largo pode ser, curto, alto, baixou ao revés. Muda dependendo de como você vê, do retângulo falamos desta vez. Girando e girando como a roda de um caminhão, o círculo vai se aproximar a esta canção. De forma de uma bola para o centro de uma flor, a lua cheia e também o sol. O quadrado é sempre simples, seus quatro lados são iguais. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados.